Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, não sei se vocês vão conseguir me ouvir porque está um vento absurdo Mas hoje eu vim aqui nesse parque que fica perto da minha casa Porque hoje é o dia que eu faço o treino sozinha Ou seja, eu vim fazer um vídeo sobre o personal training e como está sendo E algumas dúvidas que vocês podem ter E vou gravar também o que eu faço quando estou sozinha Eu treino duas vezes com ela na semana E a terceira fica então por minha conta E eu espero que vocês gostem Eu tenho aqui algumas perguntas que eu me perguntei Por exemplo, antes de ir procurar uma PT Que eu vou falar aqui para vocês A primeira é, vale a pena? O que eu tenho aqui de resposta é que tipo Se você é que nem eu, que odeia a academia E não teria, por exemplo, forças suficientes para levantar De manhã e por sua conta própria lá Sim, vale muito a pena Porque é uma coisa que é marcada só com você E tipo, eu não sei É tipo, é mais fácil de você se policiar Segunda pergunta É caro? Depende Existem PT's baratos, mais baratos Existem PT's mais caros É questão de procurar É questão de ver o que você quer para você Porque cada um tem uma linha É isso Qual é a maior vantagem? Para mim, a maior vantagem é que A todo momento Ela vai estar Ou ele No caso, a minha é ela Porque eu me sinto mais à vontade com mulheres É, vão estar te acompanhando 100% ali Focado em você Só vai estar você Então é mais fácil Tipo assim De não errar De não se machucar Essas questões assim O que eu mais gosto É que Eles vão ao seu tempo Ou seja Eu era completamente sedentária Então ela começou Ainda estamos, né Eu estou no primeiro mês só Primeiro me preparando fisicamente E agora ela está começando A aumentar a intensidade dos exercícios Para que também, né Eu não me machuque isso E me sinta confortável Em fazer os exercícios Já vê resultados? Pela balança Eu não vejo resultados Eu estou com o mesmo peso Desde quando eu comecei Vai, eu perdi um quilo Um quilo e meio Mas Quando eu me olho no espelho Eu vejo muita diferença Meu corpo Já está completamente É diferente Minha perna Tipo assim Eu estou mais forte Já está mais fina Eu estou com mais cinturinha Tipo coisas pequenas Mas que já dá para se notar Se eu tenho alguma dica É Não queira apressar o processo Ou seja Faz no seu tempo E não queira Tipo Fazer exercícios a mais Não queira ficar Ah, agora que eu sei os exercícios Vou ficar fazendo em casa Todos os dias Segue todas as recomendações Do seu Profissional Que estiver te acompanhando E uma pergunta bônus Que eu pensei hoje Era Se precisa ter algum equipamento Geralmente não precisa ter nenhum equipamento Eles tem todos Mas Como Eu Treino sozinha Porque financeiramente Eu só tenho condições de pagar Dois treinos por semana Eu comprei esses pezinhos Mas Totalmente não precisava Ela falou Tipo Ah, se você não tiver Pode fazer com Um saco de arroz Pode ir Tudo se adapta É isso que eu tenho percebido Com ela Que tudo se adapta Como a gente treina Aqui nesse parque Por exemplo Às vezes Tem pessoas no parque Ficando aqui Na parte que a gente Fica geralmente Que é essa Árvore aqui E tal E quando isso acontece A gente adapta o treino E vai No outro canto do parque E Encontra outros lugares E Ou outros exercícios Mas que fazem o mesmo efeito E Isso é o mais legal Para mim Então Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado Vocês de alguma forma E Um beijo E até a próxima semana Tchau